Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e quero conversar com vocês a respeito de algumas dicas práticas para a prova da OAB, que se aplicam também a qualquer concurso. E vejam, são três gêneros de dicas para a véspera, para o dia da prova e para a realização da própria prova. Primeiro, para a véspera. O que eu vou dizer agora é bastante controvertido, mas na minha modesta opinião, evite revisões de última hora, intensivos de véspera. Você teve uma vida inteira para se preparar para a prova. Aquilo que você aprende na véspera, a chance é muito maior de simplesmente te cansar e te estressar do que de te levar algum conhecimento que você ainda não tenha ou que você tenha perdido ao longo do caminho aí, certo? Segundo, invista o seu tempo em atividades relaxantes. Vá a um cinema, pegue aí um filme para assistir em casa, vá andar na beira do lago, esteja com amigos, né? Atividades relaxantes. Terceiro, evite o abuso, o excesso de bebidas alcoólicas. Tem gente que por ansiedade tende a querer tomar uma mais, só que isso pode te deixar com um raciocínio lento no dia dia seguinte. E quarto, evite dormir muito tarde. Mesmo que você tenha hábitos noturnos, tente ir para cama no máximo lá por volta da meia-noite. Isso tem ligação com a primeira dica do dia da prova. Evite acordar muito tarde também. A cabeça da gente demora um tempo para chegar à sua máxima velocidade. Então, mesmo que você tenha hábito aos sinais de semana de acordar tarde, tente acordar aí no máximo, no máximo lá pelas dez horas da manhã, nove e meia, dez horas por aí. Depois, evite uma alimentação muito pesada no horário do almoço, caso a prova seja tarde. É difícil alguém que se implantura de uma feijoada estar aí muito animado para fazer a prova na parte da tarde. Confira o material e a documentação com antecedência. Você precisa estar com espelho de inscrição, documento pessoal, que tipo de caneta, borracha. Confira tudo e deixe bem separado. Saia para a prova com uma boa antecedência, com tempo para chegar com meia hora, pelo menos, de antecedência, para se ocorrer algum imprevisto, você ter tempo de chamar um Uber, esse tipo de coisa, sem se estressar. E leve água e chocolate. O chocolate é rapidinho para você se alimentar e conseguir aí mais energia durante a prova, certo? E para a realização da prova propriamente dita, primeiro, procure as disciplinas com as quais você tem mais afinidade. Dentro dessas disciplinas, responda primeiro as questões que te parecerem mais fáceis. Pule aquilo que você considera desgastante em um primeiro momento. Já chute aquilo que você sabe, que não sabe, elimina o que é absurdo e chuta. Não volte para remarcar a questão que você já marcou, porque a gente geralmente ou troca o certo pelo errado ou o errado por outro errado. É muito raro quem troca o errado pelo certo. E, ao final, reserve um tempo para preenchimento do gabarito com conferência de que todas as questões foram respondidas. Quem começa respondendo aquilo que considera mais difícil, gasta muito tempo nisso. No final, corre. Já estressado acaba errando aquilo que sabe. O equilíbrio emocional talvez seja o mais importante no momento de realização de uma prova como essa. Tá certo, gente? Boa sorte para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.